Olá, seja muito bem-vindo ao nosso último vídeo da Série A. Eu não sei se você gostou tanto quanto eu, mas gravar essa série de vídeos com o meu mestre foi um privilégio. Foi um privilégio conseguir o tempo dele, foi um privilégio a uma pessoa que eu sou, eu posso dizer pra você que hoje eu admiro, é meu amigo pessoal. A gente tá há sete anos juntos, ele melhorou muito a minha qualidade de vida física, emocional, a minha saúde. E eu posso dizer pra vocês que aquilo que é bom pra mim eu compartilho. E por isso que eu dediquei não um vídeo no YouTube, mas uma série de vídeos aqui pra você. E hoje você vai entender por que a gente faz todos os sete angas antes pra chegar nesse último anga que a gente chama de Samyama. Então com vocês, meu mestre Rafa Branco, pra explicar o que é o Samyama, o nosso oitavo anga. Tudo bem, Rafa? Grande roa, tudo certo? Porra, é uma satisfação, sabe? É um prazer enorme estar te ouvindo falar assim, né? Porque eu te vi chegando lá com uma cadeirinha pra sentar, ruim mesmo, né? Dali dos quartos, né? Como a gente fala. E você, pô, tá aí fazendo todas as suas atividades que você curte, esportes radicais e tá tudo normal, né? E agora tá dando essa oportunidade aí pras pessoas que te seguem, tá conhecendo coisas boas que você faz. E hoje a gente tá chegando aí, né? No final aí dos oito angas da nossa prática, do Ashtanga Sadhana, que é o Samyama. O Samyama, ele pra mim, é realmente uma das partes mais desafiadoras da prática inteira, né? Então, a gente até, a gente sente os desafios físicos, as limitações físicas, mas nada mais desafiador e mais difícil como controlar a nossa mente, né? A mente é um macaco embriagado que tomou uma ferroada de escorpião, né? Ela tá sempre pulando e saltando e reclamando e tão gritando ali na nossa cabeça alguma coisa. E o Samyama, ele visa justo você tentar acalmar o teu pensamento, parar o pensamento, que na verdade é um desafio, talvez um dos maiores que eu até hoje treino, né? Porque realmente é uma coisa muito, muito difícil. Só que o Yoga, ele vai te dar alguns macetes e vai passar por algumas partes onde você vai aprender, primeiramente, a se abstrair dos sentidos, né? O que é a abstração dos sentidos? É onde você tá ouvindo o cara martelar, até inclusive tem, não sei se vocês ouviram, mas tem o cara martelando aqui do lado, só que é fazer com que essa batida que tá ali do outro lado, ela não interfira naquilo que você tá fazendo. Você ouve e tal, né? Acaba até percebendo ali, mas ela não te tira do teu estado, né? Depois que isso acontece, você então entra num estado de concentração. É um estado onde você foca a tua atenção em algo. Pode ser numa imagem, pode ser num som, e pode ser numa sensação. Pra depois chegar no estado meditativo. O estado meditativo é onde diz que é o não pensar, né? É você chegar numa frequência mental onde você para o pensamento, né? Até chegar na hiperconsciência, que aí é a meta do Yoga, um estado de mega lucidez de hiperconsciência. Eu costumo associar da seguinte forma. Sabe onde você entra, às vezes, no quarto e tá anoitecendo já? Não tá totalmente escuro, mas você não consegue enxergar as coisas que tão ali dentro. E você entra no quarto e, então, liga a luz. Quando você liga a luz, você tem clareza do que tá ali dentro. Você consegue ver as cores, você consegue ver os detalhes. Muito legal, Rafa. Obrigado por essa explicação. Eu diria pra vocês que é incrível, é impressionante como a prática do Samyama muda pra mim de acordo com o meu nível de entrega e concentração. Então, por exemplo, se eu tenho muita atividade pra fazer no dia e tudo mais, e o pensamento fica caramba, preciso fazer tal reunião, preciso ligar pra fulano, preciso terminar tal coisa, os pensamentos vão voltando e cobrando, né? É o que eu chamo de inimigo interno, que todos nós temos. E o Samyama é o encontro com o eu verdadeiro, com aquilo que tem de melhor dentro de você, com a sua essência. E quando eu tô totalmente focado na prática, como o meu nível de meditação no final é muito mais avançado. E o Rafa ainda fala, memoriza o caminho que você levou pra chegar até aqui, pra que na próxima vez você parta daqui pra estados mais avançados. Então, pessoal, são sete anos, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, que eu faço a prática do yoga, eu pretendo fazer pelos próximos sete, quatorze, vinte e um, vinte e oito, trinta e cinco anos da minha vida. Eu realmente, não passa na minha cabeça parar, é uma coisa que me faz bem, me faz muito bem pra minha saúde física, espiritual, emocional, mental, e por isso que de coração eu decidi compartilhar com você. Decidi compartilhar com você toda essa série, decidi compartilhar com você todo esse aprendizado e sou muito grato. Aqui vai o meu púdia, então, pro Rafa. Muita gratidão pra ele, por ele ter tirado um tempo da vida dele pra poder compartilhar com todos vocês. Espero de coração que vocês tenham gostado. Meu objetivo aqui, não é que você se torne um praticante do yoga, mas primeiro que você desmistifique, sabe? Que você entenda que yoga não é movimento maluco, yoga não é relaxamento, yoga é muito mais do que isso. E segundo, que você, talvez, se se interessar assim como eu, decida buscar e fazer também. Com a novidade, que se você quiser praticar de verdade, você pode até fazer isso no conforto da sua casa. O Rafa deve estar abrindo novas turmas e talvez você possa até fazer diretamente com o meu mestre. Já pensou? Quissá, na mesma aula que eu faço, que normalmente, eu não sei se quando você estiver assistindo esse vídeo, vai ser o mesmo tempo que eu vou estar fazendo, mas hoje, nesse momento que eu gravo o vídeo, é de terça e quinta, que eu tenho feito, das seis e meia, sete e meia da manhã, junto com uma galera, diretamente no computador. Rafa, muito, muito, muito obrigado pelo seu tempo, por todas essas explicações. Tenho certeza que a galera curtiu demais. Quem tiver afim de conhecer um pouco mais, clica aqui em cima, clica aqui embaixo, e Rafa, para finalizar hoje, eu vou deixar você despedir, falando um pouquinho do seu trabalho, do seu site, aqui para a galera, tá bom? Então, beijo no coração, fica aí com o Rafa despedindo de você, pessoal. Grande Rô, queria te agradecer de coração, a oportunidade, de estar gravando essa série de vídeos com você, difundindo o yoga aí, para a tua audiência, contando a tua história, relembrando aquilo, que a gente já fez aí, durante todo esse tempo que a gente se conhece. pessoal, você que curtiu, tem curiosidade, quer saber um pouquinho mais, entra lá no site, praticadeyogaonline.com.br, lá tem material gratuito, tá? Se você quiser marcar uma aula experimental, para fazer com a gente, fica à vontade, marca a aula também, você, também se você quiser procurar alguma coisa física, procure, o que importa é praticar yoga, seja ele qual for, tá? Seja online, seja físico, seja a modalidade que você gostar, siga ela, e tenho certeza que ela vai te trazer muitos benefícios, que ela vai te proporcionar muita evolução em todas as áreas da sua vida, tá? Um beijão aí no coração de vocês, e Swastia, que significa autossuficiência, saúde do corpo e da mente, bem-estar, conforto e satisfação. É isso que eu desejo para todos vocês. Até mais!